RUKIN! 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 Como eu falei, é fruto de muito trabalho. A gente vem trabalhando, mas o mesmo resultado negativo que a gente vinha tendo, o nosso time trabalhando, o nosso time unido. Infelizmente, a gente vem passando por um momento que a gente não merecia, mas é bom passar por um momento pra gente aprender, ver o que tá errado. E hoje, todo o grupo tá de parabéns, porque todo mundo correu, o zagueiro ali, o volante, o TAC também, correu, deu assistência, então acho que todo o time tá de parabéns. Só pedir pra gente continuar apoiando a gente, não deixar de acreditar que a gente é um grupo que tá querendo crescer, tá querendo aprender. Estamos aprendendo com quais derrotas, e acho que a torcida merece uma vitória nossa, bem de casa, que já tem um tempo que a gente nunca vai perceber que a gente vai fazer de tudo pra dar essa vitória a eles. só o tempo. TARÁMjenigen TARÁMEN 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 A CIDADE NO BRASIL